E aí, seus lindos! No vídeo de hoje eu vou estar mostrando 20 itens grátis, só que eles vão ser todos na cor rosa. Coloquem nos comentários qual a cor que você quer para o próximo vídeo. Primeiramente, eu vou estar começando aqui criando uma nova conta no Roblox. Continha já criada, bora para o primeiro jogo. Se chama UGC Não Se Move, pessoal. Esse jogo daqui. Já entrou dentro do jogo, pessoal, e vamos estar clicando nesse botão amarelo gigante aqui na tela. Olha a quantidade de UGCs que tem. Tem mais de 20 UGCs. Mas, como o foco do vídeo é só os rosas, eu só vou estar mostrando rosa. Mas nada impede de você estar pegando os outros também, né? Vamos aproveitar. Os rosas que a gente tem dentro desse jogo, primeiramente, é esse daqui. Olha que gracinha. Muito fofis. E a gente também tem outro, que é esse chapéu. Se você falar que ele é roxo, você está mentindo. Porque no próprio jogo está escrito pink. Pink é rosa, então o chapéu é rosa, tá, gente? Já está difícil achar ele. Tem grátis rosa ainda. Está mais difícil ainda. Então, se contente com o que tem. E para estar pegando eles, você só precisa estar ficando aqui parado, como o próprio jogo diz. Cada um deles tem uma quantidade específica de time ali que você precisa juntar para estar desbloqueando ele, tá? Então, você precisa realmente só ficar aqui parado durante algumas horas, tá? Mas tem algum jeito de você conseguir mais pontos. Um deles é você ficar rodando a roleta. Se você comprar também os patches, você consegue mais tempo, mais rápido e tudo mais. E outra coisa também que é legal, que tem as daily tasks ali, que você ganha todos os dias, tá? Então, é só você fazer o login diário que você vai ganhar. E o último é um patch bem legal. Então, também pode te ajudar bastante, tá? Eles são limited, só que é um limited que tem uma quantidade de estoque. Não tem um dia específico para acabar. É quando acabar o estoque e você acabou o item, tá? O próximo jogo se chama Obby, But You Are On A Bike. Olha o inglês, né? Esse jogo daqui, pessoal. Sempre confirme o nome do criador. Já estou aqui dentro do jogo, pessoal. E estamos aqui numa bike. E olha isso, gente. Parece uma doida. Olha a cabeça. Se você está assistindo o vídeo daqui, coloque a palavra cabeça aí nos comentários. Que eu vou estar dando um coraçãozinho todo no comentário. Quero ver quem é o lindo mais lindo e assiste os vídeos completos. Bom, então, chega de rolações. E vamos estar clicando aqui nessa opção que está escrito Free UGC. E você vai ser teletransportado para essa parte onde tem essa linda moça ou moço, né? Não sei. E aqui ele explica que você precisa conseguir 100 desses runnings para você estar conseguindo ter um spin. E que tenha a possibilidade de você ganhar aqui, olha, nessa roletita, o item grátis, tá? E é bem fácil. Isso é exatamente aquele joguinho lá de hobby, né? Que a gente já conhece. E eu vou estar primeiramente mostrando aqui os itens que você pode estar pegando, tá? Então, é um total de 12 itens. E eles mudam a cor. Então, eu não sei se esse último está disponível ou não. Mas, enfim. Eu sei que tem esse azul, tá? Aqui tem o capacete, tem o bonequinho. Tem esse também, o amarelo. E o rosa aqui, tá? Rosa com roxo. E eles também têm um taco atrás. Só que eu esqueci de mostrar. Mas, enfim, tá, pessoal? Pra você estar coletando 100 runnings, é só você fazer esse hobby aqui. É várias cartas do Uno aí, que vocês podem ver. E aí ela vai pegando conforme esse valor que tá na carta, tá? Então, é só você ficar andando aqui. Acho que se você faz só os primeiros 5, 6 ali, você já consegue estar pegando. E agora é só falta pegar o último e pronto. Deu 100 certinho. Depois que você coletar, é só clicar ali no FreeUGC e colocar em Teletransportar. E aqui você vai clicar no Ezinho pra estar rodando a roleta. E aí você tem que dar sorte de cair ali no UGC. Lembrando, pessoal, que você tem que esperar o timer acabar, tá? Eu rodei só pra mostrar aqui pra vocês. Se vocês perceberem, ali tem um timerzinho de 50 minutos. Então, você tem que esperar esse timer acabar pra estar conseguindo o item, tá, pessoal? Senão você não consegue, tá? Inclusive, pessoal, tem essa plaquinha aqui que mostra qual é o próximo item que você vai conseguir estar resgatando aqui, tá bom, pessoal? Então, você tem que esperar esse tempinho, pelo que eu entendi, pra estar rodando a roleta, tá? E aí você consegue estar pegando três itens rosa e mais aí um monte de itens, né, pessoal? Lembrando que eu só tô considerando os rosas nesse vídeo. O próximo jogo é One Win Onry, pessoal. Esse jogo daqui. E, sério, eu me sinto muito besta. Porque, se você não percebeu, tá ali escrito pro UGC. E, nossa, onde será que a gente viu algum jogo igualzinho a ele? Sim, gente, é exatamente os mesmos itens, estão vendo? Mas, calma, que tem uma pequena diferença. Os itens que vão sair no outro jogo não são iguais a desse. Quer dizer, os itens são iguais. Só que, por exemplo, no outro ia estar saindo uma espadinha de costas. E nesse vai estar saindo o capacete, tá? Olha, essa espadinha aqui que tá saindo no outro. E nesse vai estar saindo o capacete. Então, eu acredito que se você pegar o item lá de costas no jogo, você pode também vir aqui depois e pegar o item de cabeça, tá? Então, meio que você consegue já pegar os dois itens. E como funciona esse jogo? Ele também tem as cartas. Só que, diferente do outro, esse daqui, ele é que nem aquele jogo do Around 6, que você tem que pular e não cair, tá? Então, é só você ficar seguindo a galera. Tem necessidade? Não. Você só precisa, no próprio lobby mesmo, ter as cartinhas aí do Uno pra você estar coletando. Então, você não precisa fazer o jogo aqui. Mas eu fiz só porque tava divertido mesmo. A galera tava fazendo, então eu resolvi fazer. Porque, no final, você ganha alguns prêmios. Isso acaba ajudando a você conseguir algumas coisas no jogo. Porque eu não fui muito a fundo pra tentar entender. Porque o objetivo, realmente, era só tá pegando ali os 100 negocinhos de Run, tá? E é exatamente igual o outro. Você só precisa rodar a roleta quando acabar ali o timer dos 50 minutos. E aí, você vai tá conseguindo, provavelmente, ganhar o item, né? É uma probabilidade. Então, você tem que tentar algumas vezes até conseguir. O próximo jogo se chama Free UGC AFK. Esse jogo daqui. Gente, já entrou aqui. E como o jogo diz que se chama Não Mova, eu não posso beber cheio. Então, eu tô aqui lotada de gente dentro de mim. Porque a gente não pode beber cheio. Tô parecendo o quê? O que pião da casa própria? Basicamente, pessoal, se você clicar ali no UGC Shop, vai aparecer todos os UGCs que você consegue nesse mapa, tá? Obviamente, o que a gente quer é o rosa. E é que nem esses outros jogos de UGC. Você precisa ficar num tempo específico. Nesse jogo aqui, você consegue 500 pontos a cada 25 minutos. Então, se você ficar aqui durante 25 minutos e ninguém se mexer durante esse período, você ganha 500 pontos. E assim, até você chegar à quantidade de pontos necessários pra tá conseguindo resgatar o item. Lembrando que também tem ali a opção de Point Farm, que a galera pode entrar ali e ficar coletando os pontos também, tá bom, pessoal? O próximo jogo se chama E.L.F. Up. E é esse jogo daqui, galera. Nesse jogo, você vai perceber, assim, que você entrega aqueles famosos jogos onde a gente precisa ficar ajuntando dinheirinho, né? E conforme mais tempo a gente vai ficando, a gente vai conseguindo aumentar aqui nosso shoppenzinho. E é exatamente isso o jogo, tá, pessoal? Tá, Milka? Você veio mostrar aqui um jogo que você gosta ou mostrar o item, tá? Bom, vamos lá que eu vou explicar do item. Pra você estar pegando os itens, que aqui não tem só um, são vários itens, pessoal, você consegue estar pegando através dos tickets. Pra estar pegando os tickets, você precisa fazer esses rebites. Conforme você vai fazendo os rebites, você vai ganhando uma quantidade de tickets. E aí, conforme você vai... Mas pra você fazer o rebite, você precisa de uma quantidade de X de dinheiros. E aí, pra você conseguir aumentar a quantidade de dinheiro, você precisa ficar aqui aumentando a sua loja, tá, pra entender? Então, meio que tá tudo interligado. Óbvio que se você não quiser montar loja, você não precisa. Só que a porcentagem de segundos de dinheiro que você vai ganhar vai ser muito menor, tá? Então, pelo menos, nasce o primeiro andar pra você chegar ali uns 50 por segundo. E aí, você deixa aqui o joguinho no FK pra você estar conseguindo. Inclusive, olha que da hora a animação de dinheirinho que eu ganho. Ah, money, ela tá rica. Desculpa, gente, eu tô meio doidinha hoje. Enfim, vamos clicar ali pra estar conferindo alguns dos itens. Esse daqui são os itens que estão disponíveis. Mas, pelo que eu sei, tem mais alguns itens vindo. Já que, quando você clica ali na opção pra ir pro lado, tem algumas coisas escrito coming soon. Então, você saber um pouquinho de inglês quer dizer que tem coisa nova vindo por aí. Vai ser muito divertido, maneiro e incrível. E é isso. E alguns dos itens que talvez possam também estar sendo lançados são outros que são cor-de-rosa. Eu sei que nesse mapa não tem quase nada cor-de-rosa, mas tem algumas coisas que vão tratar ali cor-de-rosa. E vão ter alguns possíveis itens cor-de-rosa que são esses daqui que, se Deus quiser, vai vir o mais rápido possível, tá bom? Então, já começa a juntar aí seu dinheirinho pra você estar conseguindo resgatar todos esses itens. Se eu não me engano, só o total de 5 itens, tá? E é bem rapidinho mesmo. Em coisa de 10 minutos você já consegue estar finalizando esse jogo, tá? Obviamente, eu não vou mostrar o rebite porque senão ia ficar 3 horas aqui de vídeo, tá? Então, me desculpem. É isso, mas é só clicar ali no botão. E outra forma também é você estar dando o spin aqui na nossa roleta, tá? Você pode ganhar até 25 os GCs tickets. Só que pra isso você precisa estar dando like no jogo e estar seguindo lá o grupo da criadora, ok? Próximo jogo é o Tang of War Simulation. Esse jogo daqui, pessoal. Ele é aquele famoso jogozinhos de lutinha, onde você tem que ficar aqui malhando, pessoal. Muita história! Então, pra gente estar pegando os itens, pessoal, você vai ver que tem ali o Free e o GC. Você vai clicar neles e tem alguns ainda disponíveis. Alguns já foram vendidos e infelizmente, tá, pessoal? Mas ainda tem alguns que estão aqui. Obviamente, cada um tem um tipo diferente de forma de você estar pegando, tá? Então, olha, tem esse daqui bonezinho que é meio roxinho, né? Mas ele é bem legal. Tem outros ali também. E aí, ó, por exemplo, esse daqui você precisa estar vencendo esse janitor ali e você precisa estar conseguindo pegar, pelo que entendi, um ovo específico de um bicho específico e estar lutando com ele. É um negócio assim. E aí, basicamente, pra você estar realizando todas essas tarefas, pessoal, de cada item, você precisa ficar aqui farmando os seus músculos para ficar super bodybuilder, tá? E pra isso é bem simples, né? É só você ficar clicando na tela que você já vai estar usando esse pezinho, mas sem outras formas. Por exemplo, estar correndo nessa esteira. Depois que você estiver super forte, você já consegue vir aqui e estar enfrentando um dos bichos. Eu vou estar enfrentando esse aqui. Esse foi muito fácil. Além disso, você consegue estar pegando as daily tasks e ainda fazendo também, utilizando da roleta para estar conseguindo mais alguns itens, tá? Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Pra você que quiser aparecer no final do próximo vídeo, hashtag me nota quanto mais comentar mais tira de aparecer. Já te convido a inscrever no meu canal secundário. Lembra que vamos começar a fazer a live lá na plataforma roxinha. Vou deixar tudo aí na descrição para vocês estarem acessando. Já deixa o like e se inscreve no canal rumo aos 110 mil seguidores. Um super beijo até o próximo vídeo e tchau, tchau!